Principais destaques do dia começando, vem comigo! Boa tarde, pessoal! Hoje é quinta-feira, dia 14 de julho de 2022. Sou Evandro Lima, analista técnico do CNPI, e vamos dar uma passadinha, como sempre, pelas principais bolsas ao redor do mundo, falar do nosso carro-chefe índice Bovespa, e lógico, analisar as ações mais votadas por vocês na enquete que eu solto todos os dias aqui nesse grupo. Voltado ao público iniciante, tem o link na descrição do vídeo e já te convido a participar. Só que antes de começar, já vai deixando aquele joinha, se você é novo se inscreve no canal, e também clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Bora, vamos lá! Dia hoje, complicado novamente, a aversão ao risco voltou com tudo, preocupação cada vez maior com uma recessão mundial, e todas as bolsas estão operando no vermelho e até com quedas mais significativas. Vamos dar uma olhadinha. Nesse momento, a gente está vendo a bolsa da Alemanha caindo 1,9%, Milão literalmente derretendo, 4,2%, Paris 1,4% e Londres 1,6%. Estados Unidos, Dow Jones cai nesse momento 1,3%, Nasdaq 100,5% e o S&P 500 1,2%. Aqui do nosso lado, IBOV, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, nesse momento, ele está furando com vontade esse suporte de 97 e 800, e tecnicamente retomando a tendência de baixa e com essa formação de bandeira. Então, está acionando uma bandeira de baixa. De positivo, ou que pode tentar segurar um pouquinho o preço, essa linha inferior do padrão de cunha que está bem em cima dela. Pode funcionar eventualmente como um suporte, mas realmente essa situação traz bastante preocupação. E a queda do IBOV agora, 2,06%. Ele está se mantendo nesse nível praticamente desde o começo da sessão. S&P 500. Nesse momento, uma tentativa de defesa desse suporte de 3,744,5%, já tem dois topos mais baixos, e se perder, é o outro que também retoma a tendência de baixa, com toda essa tendência de baixa maior que tem atrás, e pode vir buscar o suporte principal de 3,647. Em observação aqui, o S&P 500. Enquete de hoje já encerrou. As mais tradicionais foram as mais votadas. Petrobras e Vale com 19%. Depois, terceiro lugar, Petro Rio, 16%. E um novo empate com Azul e Rest11, com 13% dos votos cada uma. Começando com Petrobras, Nesse momento, confirmando o topo em cima da linha de tendência de baixa de curto prazo. Petrobras permanece em tendência de baixa no curto prazo, porém mantendo a tendência de alta principal nos prazos maiores. Suporte importante nesse momento, 25,92, junto também da média móvel de 200 períodos, e pode ser que ele venha a ser testado. Vale. É a próxima, nesse momento, uma queda fortíssima de 6,65%. Vale. Tá ganhando força na tendência de baixa. Tem alguns pequenos suportes no caminho, mas o principal mesmo tá muito lá embaixo, 59,56. Espero que não estejam comprados em Vale. Petro Rio também cai bastante forte hoje, 5,65%. Nesse momento, testando essa região de suporte de 20,27, ainda não perdeu. Se perder, além de retomar a tendência de baixa, pode vir buscar esse suporte de fundo de 18,49. Agora, azul. Na contramão do dia, nesse momento, sobe 1,63%, ensaiando aí uma tentativa de repique, mas nada que anime muito. Azul é outra que vem em tendência de baixa, não vejo muito espaço pra repicar. E a última da lista, a HES11, uma alta nesse momento de 4,70%, mas, sinceramente, o mundo das cripto segue numa situação bem complicada desde outubro do ano passado, e eu não vejo muito espaço pra essa respirada, até porque a média móvel de 21 períodos, que já tá próxima, tem funcionado também como resistência. Então, não me animaria muito com essa alta de HES11. Semana terminando, esse é o penúltimo pregão da semana, e caminhando para um fechamento ruim. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, comente, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, e também compartilhe o vídeo com os amigos e conhecidos de vocês. Reforço o convite pra que participe desse grupo que eu criei voltado ao público iniciante, e quem quiser um grupo mais dedicado, o Grupo VIP, a gente também iniciou na semana retrasada, e tem mais informações aqui mesmo, nesse grupo de iniciantes. Muito obrigado a todos, e até a próxima. Valeu!